Aquilo que você der pra vida, ela vai retornar pra você. E quando eu sorria pras pessoas, o que acontecia? As pessoas sorriam de volta. E aí o meu passou a ser muito mais divertido, assim, a minha relação com as pessoas. Então, sorrir pra toda criatura, tentar encontrar outra coisa. Querer desejar pras outras pessoas, desejar querer pras outras pessoas que elas tenham sucesso, querer o bem das outras pessoas. Isso é um código de conduta. Aí eu vi um amigo que... Não tinha um amigo no trabalho, na empresa que eu trabalhava, cara, que todo mundo gostava dele. E tem uma técnica da programação neurolinguística que chama modelagem, que diz assim, se tem uma pessoa tendo um determinado resultado, se você fizer o que ela estiver fazendo, também você vai ter um resultado semelhante. E isso vai desde linguagem porforal, como a pessoa fala, como ela se comunica com os outros, as estratégias que ela tem de pensamento, então, tudo você pode modelar, uma palestra, um palestrante, o jeito de falar, você pode modelar. Então, você acelera o seu resultado, porque você pega alguém que já tem resultado, e faz de forma semelhante.